Foi aí que a gente, como você falou, a gente tentou buscar o que estava acontecendo, buscar entender esse mercado, buscar entender por que outros mercados não tinham essa agressividade e entender por que era tão contra-intuitivo. Ter tanto imóvel precisando de regularização fundiária, o Brasil necessitar tanto desse tipo de serviço, ter tantos imóveis a serem regularizados, a serem referenciados, a serem medidos, e o mercado não representava isso. No contexto de mercado, ele representava um mercado que estava inchado e não está inchado. Não tem como o mercado de referenciamento estar inchado. Se tem poucos profissionais e tem muita demanda a ser feita, não está inchado como outros mercados que a gente sabe que está um pouquinho além de muitos profissionais no mercado. Mas no nosso contexto é o contrário. Outros profissionais que se formam em outros contextos acabam vindo para o nosso mercado. Por quê? Porque tem muita demanda. E o mercado não se comportava dessa forma. Particularmente para a gente, a gente sentia que esse mercado estava muito alhecido, muito competitivo, muito prostituído, e a gente foi ali tentar entender, buscar conhecimento, buscar estudar, buscar beber de outras fontes, principalmente no contexto estratégico, para a gente tentar lidar da melhor forma com esse mercado. Porque a gente, de certa forma, acabou não desistindo. A gente acreditava muito no geofrenciamento, na regularização fundiária rural. Parecia que tinha 6 milhões de imóveis brasileiros e a gente estava brigando ali para disputar preço com 10 mil. Então, parecia uma bolha, todo mundo ali se batendo e todo mundo precisando de serviço e a gente lá se batendo pelo cliente para dar o preço mais baixo para pegar o serviço. E, na verdade, hoje ainda é assim esse mercado. A gente viu isso, que vários proprietários precisavam dessa regularização. A gente viu o quê? Que a gente precisava fazer com que os proprietários entendessem que eles precisavam da regularização. E aí a gente estudou estratégias para fazer isso, estudou marketing, estudou formas de a gente se diferenciar. E aí foi um vídeo que a gente viu, uma palestra do Flávio Augusto, do Geração de Valor. A gente viu uma aula dele e ele falava por que os empreendedores não fazem isso. Eles, em vez de vender um serviço, eles vão vender um combo de serviços para facilitar o seu cliente, facilitando a vida do seu cliente. Dessa palestra que a gente viu, surgiu a ideia do combo. Foi o estalo, foi o estalo e a ideia do combo. Por quê? Porque o proprietário, a gente viu que o proprietário também precisava disso. A gente tem que fazer de uma forma que não gere agonia para ele. Que a gente resolva os problemas dele. Perfeito, perfeito. Eu me lembro bem, Santiago, que essa época foi uma época, não sei se você se lembra, que a gente investiu muito dinheiro em conhecimento, muito dinheiro em marketing. E aí, vamos comprar esse custo caro mesmo? Caríssimo! Você lembra do dia que a gente comprou o fórum aqui? E vamos pagar mesmo? E a gente decidiu pagar à vista? Então, na verdade, a gente comprou muitos cursos de marketing. Porque para a gente ter o entendimento que a gente tem hoje, para a gente entender o mercado, a gente comprou o curso para tentar entender essa questão da bolha do mercado, por que tem tanta demanda e o mercado está inchado. E a gente conseguiu entender, através de cursos de empreendedorismo, o próprio Flávio Augusto foi o cara que deu o estado ali para a gente, para criar esse pacote de serviços, que na época, vou dar uma spoiler para o pessoal aí, o Como Rural, quando foi criado, a partir da palestra de Flávio Augusto, não era o Como Rural, era o GNSS VIP. A gente tinha criado o GNSS VIP. E a partir de outros cursos que a gente fez, que a gente foi entendendo o gatilho mental da familiaridade, a gente foi entendendo técnicas de neuromarketing e aplicando as técnicas de neuromarketing, de marketing digital, de gatilhos mentais, no contexto de regularização fundial rural, a gente começou a fazer ajustes naquilo que foi o pacote de serviços que a gente estava desenvolvendo. E o pacote de serviços acabou se transformando no Como Rural, saiu de seja em GNSS VIP e se transformou no Como Rural, muito por conta do gatilho mental da familiaridade. Eu me lembro bem, a gente assistiu àquela aulinha do gatilho mental, e falou, não, o Como Rural representa a melhor transformação do cliente. E é exatamente isso que a gente tentou colocar no Como Rural, a transformação do cliente, aprendeu sobre marketing de diferenciação, próprio modelo de recorrência. A gente foi estudando vários contextos de empreendedorismo, e tudo isso foram desenvolvendo para a gente criar, para a gente modelar o Como Rural. Depressão do Quartilho Mundo. Ant Kingdom Depressão do Quartilho Mundo. Novamente, em seно Internacional, Eu já tenho tempo que o Euras pra mim também éって